Na Eslováquia, o canoista Numbarros disse que o título europeu de Maratona C1 é a justa recompensa pela forma como reagiu às adversidades. O título europeu saiba-se simplesmente a desfrutar, voltei para desfrutar do que é a canoagem, visto que passei por momentos difíceis, esta é a recompensa desses momentos, e é dedicado a todos aqueles que todo este tempo que eu estive fora e proibido ou inibido de competir me apoiaram, me deram força para continuar, voltei ao topo, mostrei que tenho valor e que continuo vivo e acima de tudo desfruto do desporto. Para ser honesto, senti na viragem, fiquei sozinho, eu pensei que, como disse, o UngarBS mas quando vi que não era o espanhol que vinha, eu pensei, pronto, o espanhol ficou, vai haver o UngarBS, mas vi que cada vez tinha mais vantagem, ele já estava derrotado psicologicamente daqueles sprints que não surgiram efeito, nem surteram efeito, porque era verdadeiramente o único que é campeão do mundo em título, era o único que me poderia fazer frente, mas hoje era o meu dia e ele percebeu isso, que eu estava muito mais forte do que eles, pronto, sabia que eles me iam respeitar por isso, nunca foi uma pessoa de desistir e apercebí-me naquela viragem, quando eles ficam uns dois para trás, porque virei de uma vez só e eles ficaram. Campeão da Europa em 2011 e 2014 e campeão do mundo em 2010, Nuno Barros tentará recuperar o maior dos troféus em setembro nos Estados Unidos.